O pastor lembra que os cristãos julgarão os anjos. O teólogo e autor renomeado John Peter foi questionado esta semana pelo seu programa de rádio online sobre o que a Bíblia quer dizer quando afirma que os cristãos julgarão os anjos. Há uma dúvida do ouvinte que deveria... A dúvida do ouvinte é devida ao trecho da primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Quando questiona vocês, sabem que haveremos de julgar os anjos. Primeiro é Coríntios, Coríntios, Coríntios 6.3. É Coríntios ou Coríntios? Esse negócio aí tá errado, Coríntios. Peter destacou que, embora pareça confuso para muita gente, em inglês é Coríntios mesmo. Coríntios, em inglês é mesmo, é Coríntios. Se inscreve assim. Peter destacou que, embora pareça confuso para muita gente, entende-se que o contexto é literário? Vamos ver. É fundamental. No caso, é preciso levar em consideração os versículos precedentes, que falam sobre o comportamento dos crentes em Jesus nos tribunais circulares. O trecho inicial do capítulo diz Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los, de levá-la aos santos, vocês não sabem que os santos não andam julgar o mundo. Se vocês não andam julgar o mundo, acaso vocês são capazes de julgar as causas de menor importância, vocês não sabem o que é havermos de julgar os anjos? Quanto mais coisas dessa vida, vocês não sabem que nem havermos de julgar os anjos. Quanto mais as coisas dessa vida. O pastor lembra que Paulo não fornece detalhe como isso ocorrerá. Mas já está dentro, anda aqui. Você, vocês, não sabem que não havemos... Que é... Vocês não sabem... Que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Vocês... É... É um contraditório. Vocês... Aqui. O pastor lembra que Paulo não fornece detalhes como isso ocorrerá. Os comentaristas discordam sobre que os anjos são anjos bons ou anjos maus. Os anjos que não caíram e continuam sem pecado. Ou anjos que caíram, que são de bolha. Agora ele estancou. Observando que seria estranho julgar anjos sem pecado. Uma vez que o contor de refere-se a resolver disputa entre cristãos e os que pressupõem que alguém prejudicou ao outro. Provavelmente a referência seja julgada... Provavelmente a referência... Provavelmente a referência seja julgar os anjos caídos, ou seja, os espíritos demoníacos. É, pode ser isso. Que tiveram alguma influência em sua vida, tentando prejudicá-lo. Então, o cristão poderia se tornar uma testemunha da acusação. Narrando no tribunal divino como sofreu ataques demoníacos. Essa é uma possibilidade da firma Peter, 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 Peter. Contudo, ele fez uma ressalva que a capacidade humana de julgar seres angelicais ou qualquer outra coisa deve estar enraizada em Jesus, a quem o pai deu toda a autoridade. Citando João 5,27, ensina. Em outras palavras, se tivermos algum papel de julgamento, nós, humanos, seremos participantes dos direitos e na autoridade de Jesus, filho do homem que possui a autoridade suprema como juiz de todas as coisas desse universo porque Deus lhe entregou. Para Peter, esta é uma incrível verdade, sendo Jesus a cabeça da igreja e o seu corpo como a igreja, composta de milhões de crentes que compartilham o seu governo. Então, somos remitidos a Efésio 1, desde o que mostra que, como aqueles que creem estão aceitados, como ele é o rei celestial, enterrou dizendo a autoridade dos crentes, não deveria ser menoprezada. estamos destinados a status maior, a um papel de destaque, nas eras vindouras que supera a nossa natureza atual. Essa talvez seja a lição mais importante a ser aprendida aqui, com informações do Christian Post. e aí e aí e aí e aí e ele